Música Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Brugging Plays, e aqui mais um vídeo de T5 online rapaziada Estamos aqui pra fazer uma corrida em primeira pessoa de aviões da nova geração Então acho que vai ser muito interessante esse jogo aqui, eu coloquei um serviço criado pela Rockstar E é Balançando ao Vento, um passeio pela infraestrutura de energia renovável de San Andres Nos veículos menos ecológicos que conseguimos pensar, aviões Essa corrida, ponto a ponto, começa em Sandy Shores, desce até o parque eólico, sobe até a represa de Land Act e termina no centro Ou seja, a maior loucura é essa corrida, ela é grande, tem 8km, então vamos ver qual vai Categoria aviões, tarde limpo e ela dá só pra 8 pessoas, tem 7, então vamos começar isso aqui Câmera restrita, primeira pessoa, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira Ó rapaziada, eu tenho uns aviões aqui pra escolher, o Cubano, o Dodô, e o avião novo, será que eu vou botar pra gente dar uma olhada? Eu vou colocar esse Dodô pra gente olhar, tá? Tem vários aqui pra escolher, sendo que o problema é que eu acho que tem aviões mais rápidos que o meu, tá vendo? Caraca, olha o Miljet, Chamaul Pô, tem vários rápidos Eu acho que eu vou jogar de Vestra, hein galera? Ou de Dodô? Vamos de Dodô, vai? Botar um patrocínio aqui, ó, Amarelo Cross Vai ser de Amarelo Cross esse patrocínio? Vamos de Amarelo Cross, confirmar Beleza Deixa eu postar aqui quentinho e vambora Vamos ver quem tá jogando? Tem o Lucas, tem o João, tem o Logan, tem o Paulinho, tem o... Tem eu? Peraí, tem o que que eu pulei? Puxa, eu pulei um cara ali O nome dele? Bom, não lembro Enfim, olha esse Dodô Caraca, você viu que é muito irado E ele flutuando na água, né galera? Eu não fiz o vídeo mostrando pra vocês Mas tá aí, ó, tamo vendo, só não vai pousar na água Nossa, primeira pessoa, vambora Vamos ver qual vai dessa brincadeira aqui Eu acho que era pra ter escolhido o avião, ó Geral com o Vestra Pô, todo mundo com o avião rápido Nossa, o cara já explodiu ali, cara Meu Deus do céu Passando aqui pela prisão Como? Caralho, os vagabundos Todo mundo explodindo É que o nego não tem noção, né, de quem tá do lado Todo mundo batendo em geral O problema é que eles são mais rápidos que eu Aí não dá, aí fica difícil Bom, então eu vou fazer o seguinte É... não vou correr com esse avião aqui Eu vou cortar pro repeteco direto Eu vou mostrar a colocação que eu cheguei, óbvio Mas eu vou cortar pra lá, tá? Pra gente colocar um Vestra Colocar um avião maneiro Então, já volto Ah, rapaziada Eu tomei em NC, faltando o que? Uns 3 metros pro checkpoint Cês viram como o meu avião tava lento Então eu vou fazer agora o vídeo com o avião na moral Igual dos outros Que é o Vestra Ou então o Miljet, se tiver ali Não, o Miljet é o grande, desculpa É o outro... Como é que é o nome daquele outro? Que é no Bezara? Enfim Quem ganhou essa corridinha aqui Foi o LucasW194 E eu não ia chegar em... Tipo, eu tomei em NC Mas eu não ia chegar em último Sendo que o cara que tava atrás de mim Ele saiu, entendeu? Acabou que eu fiquei como o último Deixa eu apertar o triângulo aqui Vambora Repetir Eu quero mudar só umas configurações E ver se eu consigo chamar a galera Porque tinha um número alto E todo mundo saiu Sei lá por quê O GTA pra nova geração Sabe? Eu não tenho nada pra falar dele Só, né? O fato dos servidores estarem uma merda Mas o resto tá perfeito Só tem que consertar isso aí muito rápido Porque você não consegue encontrar ninguém Ó, tem dois ali da família BG O Paulinho e o IF Berenguer Berenguer, eu acho que é esse Foi ele que eu esqueci de falar o nome lá na hora Então, peraí Ponto a ponto Aviões Tarde limpo Primeira pessoa Beleza Confirma Vou chamar a rapaziada aqui E na hora de escolher o avião Eu volto Aí, rapaziada Tô de volta Tem o Dodô Que eu nunca mais vou colocar esse avião Pra fazer alguma corrida online Tem o Luxor Ah, o Malarde é bom, hein? Eu tô em dúvida entre o Malarde e o... Cadê o Vestra? Eu vou botar o Vestra Vou botar o Vestra Com a cor verde Que é o Bruno Gameplay Cadê? Verde, verde, verde claro Aqui, ó Vai de... Não é esse verde Nossa, eu dei uma porrada aqui no microfone Eu acho que fez um barulho Não é aquele verde ali Mas tá valendo Vamos postar mil agora Que eu tô confiante, entendeu? Tá tranquilo Eu só não mostrei pra vocês É... Eu vou até colocar aqui a cena O... O... Como é que é o nome do... O Dodô Passando na água Sinistro Ele não afunda, entendeu? Tinha um maluco na minha frente Que ele bateu e caiu na água E eu... Nossa, o cara já jogou o avião aqui pra baixo Ó o verde do Bruno Gameplay Enfim Aí ele bateu na água e voltou, né? Como se não tivesse acontecido Por causa daquela boia que ele tem embaixo Vamos aqui de primeira pessoa Essa cabine é um pouquinho menor Então prejudica um pouco a nossa visão Já vamos ver o bagulho explodindo Ó, ó, ó O cara... Nossa, eu passei em geral Cacete Já tô em segundo só por causa da explosão ali dos... Dos nega Bora, Bruno Caraca Você viu que é mais rápido É mais sinistro É mais crazy Tá entendendo? Tô aqui em primeiro Me aproveitei ali na explosão dos caras E tem um maluco aqui coladinho comigo Tá entendendo? Já tô vendo ele bater em mim Ah, eu não vou conseguir pegar Puta, passei direto Vou ter que me jogar no chão Ah, eu fui fazendo a curva aberta Acabou que eu passei direto do checkpoint Vai, eu sei que eu cometi suicídio Vambora, isso Pegando aqui o check Bora, foi Eu tô em segundo ainda Tem um bonde pesado atrás de mim Olha isso, rapaziada Meu Deus Ah, vou perder o checkpoint? Ah tá, achei que ia perder o checkpoint Não é possível Ah, meu Deus Estão passando aqui pela fazenda de vento Caraca, já tô vendo tomar uma troletada De uma das pais aí Das hélices Cadê? Bora, Brunão Pegamos aqui mais um Irmão Mass Show de bola Tamo em terceiro Esse malandrinho na nossa frente Vou pegar o vácuo dele Eu não sei se tem o vácuo no ar aqui Entre avião, né Nesse jogo, mas Vai aqui Tamo chegando aqui perto da parte da represa Quero passar esse cara aí pelo menos, cara O primeiro eu sei que tá um pouquinho distante Acho difícil passar Mas esse aqui dá, hein Esse aqui dá tranquilo Ó, nessa cena aqui Eu tava vindo assim E pau, o maluco afundou E eu com o Dodô como Toquei na água Não aconteceu nada Dá um arrasante aqui no vale Como, primeira pessoa Caraca, moleque Ai, tá muito silício esse jogo, na moral Tamo passando pelo joque E eu na cola brava desse maluco aí na frente Ih, meu Deus Eu vou ousar Eu vou ousar Vem Embaixo da ponte Ah, não Não, eu errei Puta merda Ah, cara Eu fui ousar E acabou que eu ousei errado, né Bom, vamos ousar nessa aqui então Agora tem que ir Agora tem que ir Foi Que isso, Bruno Perdeu uma posição Mas eu acho que valeu Perder essa posição Foi super interessante Passar por baixo da ponte Mó adrenalina Mas será que a gente consegue passar esse malandrinho carioca aí? Será? Ele é da família BG É o Berengue Ih, o Berengue bateu Nossa, o destroço dele passou na minha frente E, enfim, chegou, né Passamos aí a posição dele Não tem ninguém na nossa cola E tan 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 Terceiro é bom Terceiro é bronze Tamo junto Geral Vem comigo Nossa, o cara Eu ia cortar essa parte aqui, galera Mas o cara deu o mergulho na água Entendeu? Ele veio Ele também botou o Miljet gigante pra fazer essa corrida Não dá, ó Vai conseguir de novo, ó Vai bater, bateu Explodiu E tomou o MC logo, entendeu? Eu fui terceiro Fui melhor Na outra eu fui quarto de quatro Assim que eu fui terceiro de oito Então, tá Tô satisfeito Fiz ela em dois minutos e trinta e sete Dez JP Três mil dólares quase E só mil quatrocentos e quinze RP As GTAs Estão de sacanagem Você acha que eu quero mil quatrocentos RP? Eu quero muito mais que isso Ele ganhou Foi o Lucas de novo Família BG Esse cara representou duas vezes Mas também se deu bem, né? O que que eu pafo gastar ali Que eu morri Então, ó lá Quem ficou em segundo Foi o DT Ah, ó É o que? O clã do Dato, isso? Não sei Enfim Rapaziada, fechou o vídeo por aqui Espero que você tenha gostado Clica no gostei E adiciona os vídeos favoritos também Se você quiser coisas Mais coisas como essa aqui Por exemplo, trazendo em primeira pessoa Falta só trazer corrida de moto Eu já trouxe corrida de carro Mata-mata Corrida de avião E eu vou trazer a corrida de moto Pra finalizar bacana, né? Esse esquema de primeira pessoa Restrito Aí eu quero fazer as duas corridas Mesclando, entendeu? Um pouquinho de terceira pessoa E uma hora eu boto a primeira pessoa Que eu acho interessante Essa mescla Então, rapaziada Vou ver já por aqui Valeu A Brazze Z